Salve, salve rapaziada, o colecionador na área e eles vão lançar um novo controle de Mega Drive para o Mega Drive 2 Mini, mano, cê é maluco? Pega a visão comigo nessa notícia aqui ó, já vamos direto pra notícia, eu apresento pra vocês aqui ó, o Cyber Stick que é um novo controle de Mega Drive E antes de eu falar sobre a história desse controle, eu vou pedir pra você que é novo no canal, já se inscrever agora, mas se inscreve, faz isso agora Porque senão você acaba esquecendo, deixa seu like, mas ajuda nós aí pai, vamos que vamos E aí, pega essa visão cara, os caras estão lançando aqui o Cyber Stick e qual que é a ideia desse controle colecionador? Cara, é um controle muito bonito, tá? E esse controle originalmente ele foi lançado para o X68000 Pra quem não sabe, é um console da Sharp que foi lançado se eu não me engano em 1987, né? E esse controle era exclusivo desse console, na verdade o X68000 ele não é só um console, ele é um computador, mas ele recebeu muitos jogos exclusivos O diferencial desse controle é que ele tem um analógico, né? Um manche aqui pra você poder jogar Ele vem aqui com o painel de controle dele, que tem um botão ABC Cara, eu vou mostrando pra vocês aqui, ó, dá uma olhada aqui, vou dar um zoom aqui O acabamento dele é muito legal, eu gostei demais do acabamento dele Vou falar um pouquinho também sobre o preço, tá? E olha só que interessante, mano, é muito bonito, tem todos os botões aqui em cima, tudo detalhado e bonitinho É um visual bem legal e essa pegada analógica aqui é bem interessante, né? Vamos falar sobre os jogos dele, quais são os jogos compatíveis com ele? Bom, o jogo de destaque é o Afterburn 2, mas é claro que dá pra jogar com outros jogos Só que a empresa, ela não cita outros jogos por questão de direitos autorais, né? Dá uma olhada aqui no acabamento da situação, essa arte ficou muito legal, né? Então a gente pode ver que tem um botão aqui, tem um outro gatilho Esse botão aqui parece que ele é pra você colocar pra baixo, pra frente Como se fosse aquele controle de maquinista de trem Que eu postei no vídeo Top 10, os acessórios mais raros do mundo do videogame, né? Lembrando que esse controle está sendo relançado após 30 anos, né? Porque o Mega Drive 2 Mini, que é esse aqui, é o que vai lançar agora no dia 27 de outubro E aí os caras não querem perder a oportunidade, né pai? Os caras querem mostrar, aqui tem a parte de cima do controle, né? Aqui vem com o analógico, o digital, né? Todas as funções do controle, turbo, manual, os botões, velocidade Tem até um botão de reverso normal aqui, ó Achei bem interessante isso aqui Tem uns legocinhos diferenciados nesse controle Colecionador, esse controle, ele é exclusivo do Mega Drive? Não! Ele vai ser lançado aqui, vamos dar uma olhada aqui na legenda O controlador analógico é com o Mega Drive Mini 2 Títulos dos jogos correspondentes como Afterburn, Night Striker e Starblade Ou seja, ele citou aí 3 títulos, né? Que vão funcionar com esse controle Claro que dá pra jogar qualquer outro jogo Se você quiser jogar um Sonic, você vai conseguir jogar Mas ele destaca só esses 3 É suportado, né? No caso aqui tá na tradução livre, tá gente? Aqui ó, suporte para o Windows 10 e Windows 11 Sistema necessário, porta USB e internet Necessário para download o drive Ou seja, pra jogar no computador tem que baixar um drivezinho aí Pro computador reconhecer Já no Mega Drive 2 Mini já vai direto Fonte de alimentação pela porta USB do PC ou Mega Drive Mini 2 Né? Esse produto não é compatível com o X68000 Por que que é interessante falar que não é compatível com o X68000? Porque ele lançou pro X68000 primeiro E aí a gente vem aqui ó É, tem um pouquinho da história dele contando aqui Que foi lançado pro X68000 e tudo mais Só que é assim Os caras tão lançando um controle Pra PC Mas os caras pegou a vibe do Mega Então tipo, eu testei No Mega Drive Mini 1 Outros controles Que é o M30 da Tectoy E o controle 8-bit 2 E não funcionaram no Mega Drive 1 Mini E aí tipo, meio que os caras Fizeram algum esqueminha lá Uma parceria Pra esse controle funcionar no Mega Drive 2 Mini Então ficou interessante Sobre o preço Agora que vem a paulada, pai Mano É, antes de eu falar sobre o preço Se é caro, se é muito barato Eu vou pedir pra você mais uma vez Se inscrever no canal Porque você acabou esquecendo, pai Deixa o like aí Mas faz isso aí, mano Dá essa força pra gente Nós estamos na luta E aí É, a gente fala sobre o preço O preço ele tá aqui ó 60 É, perdão 60 ó 18 mil ienes Colecionador, quanto que custa um controle desse? Cara O controle nada mais, nada menos Custa 693 reais e 49 centavos Convertidos para o Brasil E isso na data de hoje De lançamento desse vídeo Porém ainda tem o frete Se você for ver o frete ainda O frete aqui ele sai mais um O que? Não sei se 19% aqui de desconto Aqui ó Entrega 4 mil e cacetado Ainda vai mais, mano Pode Pode colocar aí nessa matemática aqui Uns 800 reais livre E aí se a gente fizer a conversão direta Pro mercado livre Pro mercado brasileiro Vai ser uns 1500 reais Uma outra curiosidade Que eu tava lendo aqui Aqui ó É na descrição do produto também Aqui tá tanto tamanho Mas uma coisa que me chamou atenção É isso aqui Ele vai pesar 2 quilos Mano Muito pesado esse controle Né Eu acho que esse controle No meu ponto de vista É um controle muito bonito Né A gente tem que ressaltar isso Porque o carinho Que os caras tiveram Pra fazer Relançar isso aqui Isso aqui é feito De fã pra fã Né Não é É tipo Tá ligado aqueles bagulho louco Que os cara faz E não vai vender É isso É feito de fã pra fã Vai ter uma meia dúzia Que vai querer comprar Esse controle E dessa meia dúzia Os outros 94% Sabe que o controle Pra jogar no dia a dia Não vai ser tão legal assim Mas é um item exótico Pretendo ter na minha coleção Pretendo Né Mas esse aqui Se torna um item exclusivo Só de Mega Drive 2 Mini Né É interessante O console acabou de ser lançado É É Vai ser lançado E já tem um acessório exclusivo Só pra ele Mano Olha que interessante Agora eu quero saber a sua opinião O que vocês acharam Lembrando que se não comprar agora Você vai pagar muito mais caro Lá na frente Então É bem interessante De você Que tá interessado nisso Acabar comprando Esse acessório Né Enquanto ainda tá barato Põe a sua opinião No comentário O que vocês acharam O colecionador News Direto pra notícia Assista os últimos vídeos do canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul